Na contramão do mundo, a Bolsa de Valores brasileira apresentou o crescimento. Mais detalhes com o economista Ricardo Penha. Muito boa noite. Dia de alta na nossa Bolsa. Nós fomos na contramão do mundo. Enquanto a Bolsa Americana, as Bolsas Globais caíram, o Ibovespa registrou alta, de 1,7% na esteira de boas notícias. As empresas que mais subiram no pregão de hoje foram aquelas com exposição aos juros ou empresas que chamamos de crescimento. Magalu, por exemplo, subiu 8%, igual a Movida, que também subiu mais de 7%. Por incrível que pareça, o mercado gostou da leitura do Caged mais fraco, que é aquele indicador de criação de emprego. Mas não porque o mercado é ruim, obviamente, e sim porque a interpretação é que o mercado de trabalho mais frouxo ajude, facilite o trabalho do Banco Central em reduzir as taxas de juros. Lembrando que, dado a baixa escolaridade da nossa população, a taxa de desemprego de 8% é uma taxa considerada de pleno emprego. Números abaixo disso começam a forçar a inflação. Outra notícia positiva é a possível nomeação de Simone Tebet para o Ministério do Planejamento, que traria uma pluralidade de ideias para um time que até agora foi caracterizado por ser uma equipe desenvolvimentista com ideias homogêneas. Por fim, o Haddad sinaliza um compromisso com a responsabilidade fiscal e a Sena para um corte de despesas públicas para ajudar a reduzir o tamanho do estouro do orçamento de 2023.